Música Muito boa tarde Guarapava, amigos telespectadores da TV Araucária Estamos com mais edição do nosso programa lá no Joacir Rolim Entrevistas, aquele bate-papo Que vai aí toda segunda-feira, toda quarta-feira Pra você que leva aí e gosta do conhecimento E a gente sempre tá trazendo novas atrações E hoje não é diferente Hoje nós estamos trazendo um campeão Já vou falar pra vocês na categoria Campeão aonde? Fora do país, representou o Guarapava Representou o Brasil Exatamente, nós estamos aqui com o nosso amigo Jonathan Jonathan, tudo bem com você? Boa tarde Joacir Tudo tranquilo? Tudo tranquilo É, a única coisa que não tá tranquilo Eu tô vendo você com essa camiseta Ô Jonathan Mas isso aqui é só pra enganar a torcida, né? Pois é, não Essa é uma paixão minha desde criança Ah, meu Deus E agora tá dando orgulho pra galera Então tá certo Jonathan, me conta uma coisa Você pratica um esporte Que pra você Fora o Corinthians É a segunda paixão tua É esse esporte Vamos falar um pouquinho de esporte Que idade você tá hoje, Jonathan? Eu tô com 19 anos 19 anos E você começou A praticar esse esporte com quantos anos? Eu comecei a partir dos 14 anos Dos 14 anos E hoje você pratica O kickboxing É isso, né? Isso, hoje eu sou atleta de kickboxing Exatamente E você tá hoje Trabalhando no CT Do nosso amigo Célio Rodrigues É isso? Com certeza O Célio Pra mim é um Um pai assim No esporte Ele tá me Me ajudando bastante E sem ele Acho que não Não poderia ter chegou Aonde que você chegou E aonde que você ainda vai chegar, né? Com certeza Isso aí, com certeza Então tá aqui Aqui você tem algumas medalhas Mas vamos dizer Essa aqui é medalha Que você ganhou Aqui no Brasil Isso Esse aqui Exatamente Porque na realidade Você competiu no Brasil E daí através Da pontuação E da colocação Que você ficou Que você foi representar O Brasil no Chile É isso? Isso Eu fui no Rio de Janeiro Lutar a Copa Brasil E eu fui pra final Contra um Paulista Um atleta muito bom lá Derrubou o Paulista E eu lutei primeiro Com o Carioca Na semifinal Ganhei, graças a Deus Uma folga E daí peguei Uma luta dura Lá na final E por um detalhezinho Técnico lá Acabei perdendo Mas o primeiro E o segundo lugar Ia pro Chile Ah, entendi E eu fiquei em segundo E me classifiquei Pra lutar E daí representou Guarabuava Representou o Brasil Nessa modalidade De kickboxing Tá Me diz uma coisa No kickboxing Tem também Por peso Pra diferenciar Assim as etapas De quem pratica Esse esporte? Isso Eu lutei até A categoria 60 quilos E tem Por idade Também O pessoal de menor Eles lutam Na categoria de tatame E eu fui Na modalidade De ringue Que é Acima de 18 anos Eu lutei K1 Que é a minha modalidade Até 60 quilos Até 60 quilos Tá Daí você representou O Brasil lá E daí lá Quantas lutas Você fez lá no Chile? No Chile Eu fiz uma luta só Ah, você já foi Já como vice-campeão brasileiro? Isso E o campeão brasileiro Também foi pro Chile? Ele não foi Ele acabou Não sei por que motivo Então você era o único representante do Brasil Tinha vários países? Tinha Lá naquele campeonato Tinha Argentino Tinha bastante chileno Tinha Uruguai Que foi o meu adversário lá Tinha colombiano Peruano Do Equador Tava Era tipo de torneio Mas mesmo que Reuniu aqui a América do Sul Aqui no caso Mais ou menos América do Sul Exatamente E daí você foi lá E daí você trouxe esta medalha Que vocês estão vendo agora aqui Que é essa medalha Aí de campeão No kickboxing lá no Chile Que dia que foi esse torneio lá? Aconteceu o dia Foi de 10 a 13 de dezembro Dezembro agora Recentemente né Foi recentemente Eu voltei de viagem esta semana aí Vem a pé? No Não Vem de Pegou o ônibus E havia sobrevivido lá Mas daí E como é que foi assim Esse momento Porque é um momento especial Na vida de cada um da gente Né Jonathan? Pois é Tanto aqui como você Perdeu a luta Não digo que perdeu a luta lá Você por detalhes Você já falou Que você perdeu a luta lá Para um paulista Ganhou no Carioca E venceu a equipe Um paulista Foi representar o Brasil lá No Chile E como é que Só o fato de você chegar lá Com o Célio Rodrigues Como é que foi a recepção De vocês lá? Pois é Lá foi Só conhece o Célio muito lá O pessoal conhece O Célio não foi Mas Não foi Mas só por falar Que eu era Atleta do Célio O pessoal já conhecia Já receberam A gente bem Tinha os técnicos Da seleção brasileira Que acompanhou nós lá Quantos foram aqui do Brasil Entre atletas Mais de 20 pessoas? É Do Brasil Foi Uns 30 e poucos atletas Cada um foi Nas modalidades Cada um A sua modalidade Exatamente E como é que começou Essa paixão pelo kickboxing? Eu comecei com 14 anos Eu sempre me interessei Por luta Daí um amigo meu O Alisson Ele me Me convidou Para ir treinar E eu era Gordinho também E precisava fazer um Não, você falou em gordinho E olhou para mim Por quê? Não Ah, bom Então tá fio Nós vamos sair aqui Felipe, o cara falou em gordinho Ele olhou para mim Brincadeira lá Porque na verdade Agora você Se você for para 70 quilos Já vai para outra modalidade É isso, né? Se eu subir Que nem a minha categoria Foi até 60 Daí tem as 63 e 500 Nesse campeonato, né? Daí tem Acima de 67 E acima de 70 Jonathan Teve algum outro brasileiro Que foi disputar lá E também E trouxe a medalha De primeiro lugar? O Antônio Oliveira É um atleta muito bom Que treina comigo Foi lá e ganhou Ficou em primeiro também Aqui de Guarapava também? Aqui de Guarapava também Quando a gente tem o Guarapava Estava bem representado Estava bem representado E teve mais dois atletas O Matheus Simão E o Pablo Que ficaram com bronze lá Não daquilo de Guarapava? Não, são daquilo de Guarapava Nós fomos em cinco E quatro fizeram medalha Isso Três primeiros lugares Eu, o Antônio E o Rafael Brasel O alemão Que ganhou por WO lá Daí não teve adversário Na chave dele lá Daí até eu vou lá disputar Se não tem ninguém Para ganhar Mas até eu vou lá Mas para lutar com o caboclo Daquele tamanho lá Acho que não Tá certo lá E você continua treinando Ali com o Célio E qual é que tem os projetos Para frente agora Agora você no caso Você pode alguém desafiar O título de campeão Na tua categoria? No título não Eu vou agora No começo do ano que vem Eu vou disputar O cinturão paranaense Profissional de K1 E daí sim O cinturão Eu vou desafiar o campeão Exatamente Entendi agora E já tem o campeão No geral né Isso Tem o campeão É o Leonardo de Maringá E eu vou desafiar ele Eu lutei em Maringá Com ele Fiz cinco rounds lá E foi Eu perdi nos pontos lá Mas eu não concordei Com a pontuação dos juízes E eles já marcaram a revanche E agora vamos E se marcar a revanche Porque se tu foi bem Tu tem a chance de ir lá E desafiar E trazer o cinturão Para Guarapá E já está desafiado Já está marcado Já está marcado Olha aí Então tá aí E o Maringá Esse lá que se prepara né Que tu vai com tudo Nos pés dele Vamos que vamos O kickboxing Ele luta só com a mão Só com o pé Ou como é que é O kickboxing tem várias modalidades Eu lutei na modalidade K1 K1 O que significa o K1 Para os telespectadores O K1 Ele vale o boxe Os chutes E a joelhada Daí tem Isso Boxing A joelhada E chute Isso Vale Isso É parecido com o Muay Thai E vale chutar as pernas Daí tem a categoria low kicks Que tem um atleta O Bruno Cerucci Ele participou do mundial Lá nessa modalidade Na Sérvia Ele é que nem o K1 Só que não vale a joelhada Só chutes e boxe E tem a categoria full contact Que vale só chutes Em cima da linha de cintura E boxe E tem as categorias de tatame Também Que é mais o pessoal de menor Que luta aqui Tá certo E é o esporte Que faz bem para a saúde Também É uma coisa que faz bem para a saúde Mas também tem mais uma Adianta Eu estou te perguntando para você Que está com 19 anos de idade É um jovem ainda Promissor Você é campeão De kickboxing Na tua categoria Se por acaso um dia Um exemplo Você está indo para o colégio E daí reúne aquela turminha lá Que quer E quer E vem para cima de você Para você se defender Você pode usar As artes marciais Do kickboxing Para lutar ou não? Eu prefiro evitar o máximo Brigar na rua Eu também não tenho muito problema Com isso Porque eu sou um cara bem tranquilo É uma hipótese De repente Você pode usar Mas você pode ser punido Mais para frente Ou você realmente Não vai usar Dessa estratégia Para tentar Não devo usar Mas se for necessário Tem que acabar Para se defender Para a defesa pessoal É uma ótima arma Tá certo Então Jonathan Eu quero agradecer A tua disponibilidade Que você teve A gente vinha aqui Hoje aqui Aqui na Marmoraria Santo Meta Minha amiga Marlene Quero mandar um abraço Para ela Sua mãe E ela falou para mim Joacir Esse ano Eu não vou patrocinar ninguém Só meu piá Eu digo Tá certo você Então vai um abraço Para a Marlene A gente tem uma amizade Um carinho muito grande Por ela Aqui pelo seu pai Aqui o pessoal Aqui da empresa E você Eu vou ser bem sério Quando ela me falou De você Eu fiquei assim Surpreso Porque a gente sempre Vinha aqui e comentava Sobre Sobre igreja Sobre religião Sobre programa de rádio De televisão E nunca a gente chegou Ao detalhe de comentar Sobre essa modalidade Que você pratica E outro teu irmão Ele pratica também Ou ele está no caminho O meu irmão Ele não se interessou Muito pelas lutas Mas ele apoia muito o esporte Ele gosta muito Parceirão E parceirão Ele é o cara Que mais me apoia E eu Sem ele Acho que nem E o pai e a mãe E o pai e a mãe também E eu queria agradecer também O José Alde Lima Que é o meu O nosso empresário Que está Está viajando para fora Está conseguindo os contatos Para a gente Ele é o cara Que está Que está levando vocês para fora Isso Representando o Guarapava Ele está fazendo a luta Que não é dentro do ringue Para nós Está certo Então Obrigado Parabéns Sucesso para você E aí no início do ano Está marcado lá com o Maringa Esse dia? Em fevereiro ainda Ah em fevereiro Tá Gente Mas daí você vai voltar No nosso programa Vamos comentar Depois tu vai trazer o cinturão Para mostrar para nós Que eu tenho Confio Confio em você E olha E nós temos junto aí E a TV Araucária A Rádio Cacique Sempre está aí Dando essa abertura E para vocês Que quiserem convidar As pessoas Vocês treinam lá no CT Do Célio? Isso Treinamos no CT Na Corpore ali Que é da minha amiga Priscila E ali Eles tem um apoio Estamos em casa ali Está certo Faça o convite Para quem quiser participar E quem quiser participar Treinar com nós É na Corpore Do lado da Tacinha Sorvetes Perto da Perto do Colégio Cristo Rei Quem quiser lá Fazer uma aula experimental Estamos lá O pessoal Acolhe super bem Estamos bem Tranquilos lá Beleza Um abraço mais uma vez Sucesso para ti Obrigado Tudo é bom para você E olha Cada vez mais medalha Para Guarapuava Isso aqui é orgulho Para ti Para os pais E para nós Que somos Guarapuavando Ter uma pessoa como você Representando nós em Guarapuava Obrigado Falei com o Jonathan Ele que foi campeão Lá no Chile De kickboxing Aí no dia De 10 a 13 de dezembro Último E representou E muito bem Guarapuava E você curtiu Então curte nas imagens O meu amigo Jonathan Ele que é filho da minha amiga Marlene Aqui da Marmoraria São Tomé E um abraço a todos E tudo de bom Mais um abraço a todos Que vocês trouxeram E o которой é um mensagem